Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Viva, neném! É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, D, U, Mê, 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 Mê